E aí gamers do canal Diego Gabriel Gamers, o negócio é o seguinte Tanto jogo, tanto console, tanta coisa pra jogar, mas ao mesmo tempo eu não sei o que jogar e não tenho nada o que jogar Olha o Gabriel Gamer ali, ele que faz tempo que não dá as caras dele no canal Dá um oi pra turma aí O vaco.com.br é pra tu, cara Ô Gabriel Gamer, dá um salve pros nossos inscritos, pro pessoal do nosso canal Vá com o . . . . é, cara Desculpa aí Nossa, é assim mesmo? Sim Por quê? Dá um salve aí, cara Não, não vou nem Por que não? Não tô afim Por que você não tá afim? Eu não tô afim Caraca, Gamer Poxa Vai ficar assim mesmo? Sim E aí, vai ficar quanto tempo gravando? Não sei, quando você dá um salve aí Não, eu não te odeio E esse vídeo vai pro canal, viu? Não, eu não te odeio Por que? Agora eu te odeio mais ainda Por que? Ele é meu, mas você não sabe nem eu Deixa um like no nosso canal, galera Se você for inscrito Gabriel Gamer está no canal aí, ó Olha ele aí E é nóis, galera Deixa um like Se inscreva no canal se você não for inscrito E até a próxima Tchau 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 Tchau